Eles roubam qualquer um, é o da vez, você está no lugar e na hora errada, roubam o carro, roubam a moto e saem fazendo arrastão, arrastão até que a polícia pegue, seja identificado e realmente seja impunido, coisas que infelizmente cada vez menos são, a impunidade é que prevalece nesses casos. Dessa vez o prejuízo foi grande? Veja bem, foi grande, não tão grande, mas tudo que a gente perde hoje em dia faz falta, porque já não tem movimento. O movimento hoje em dia é pequeno, a gente às vezes pensa em botar mais colaborador para ele mesmo ficar vigiando ele, ou colocar um vigia, não pode colocar ninguém armado, que também não pode. O custo disso aí a gente tem que fazer o levantamento de custo também, porque a empresa não tem movimento para isso. Por lei também não pode ter ninguém armado no estabelecimento, aí fica mais mercê dos bandidos, infelizmente.